Olá, boa noite, bem-vindos, boa, que dia é? Hoje é terça-feira, isto a pessoa vai perdendo o rastro dos dias, sejam bem-vindos a mais uma conversa aqui no Instagram da Renascença. Hoje temos um homem incrível, homem do teatro, um dos apresentadores mais conhecidos do nosso país, ele é João Baião, que se vai juntar a nós e como sempre estão mais convidados. Mas olá João, o João já cá está connosco, é só pedires para participar. Olá Ricardo, olá Bruna e a toda a gente que se está a juntar. Olha cá está, tão pontual o João Baião. Cá está. Olá a Lili e ao Flávio também, bem-vindos. Como sempre quero convidar-vos a fazerem todas as perguntas, tenham vontade. Olá! Olá, olá, olá! Olha, o primeiro direto que tu fazes do Instagram? Não, não é o meu primeiro direto, agora tenho feito alguns. Ok, sim, porque eu já te tinha visto, mas como estavas a perguntar como é que se participava, já agora, para partilhar com as pessoas, te perguntaste-me como é que se participava. Sim, sim, nos diretos não tenho muita experiência e depois também estou num sítio aqui, praticamente no campo, a rede não é muito boa, mas agora estou-te a ver bem, estou-te a ver bem. Ah, e nós a ti também. Continuas linda! Olha, muito obrigada. Estás bem, tu? Eu estou bem, e tu? Como é que estás? Também. Tu vives no banco, no banco ia dizer. No banco, vives no banco. Vives num banco? Vives num banco, sim. Tu vives num banco, no campo? Olha, mas a sério, tu vives num campo há muito tempo? Eu sempre dividi a minha vida entre o campo e a cidade, mas a partir do momento em que consegui reorganizar-me em termos de horários por causa do trabalho, achei que ter duas casas é uma despesa, dá muito trabalho e então acabo por não usufruir nenhuma coisa nem de outra e acabo por estabelecer-me, como é aqui perto, é que é perto da Lenquer, é perto de Lisboa, dá perfeitamente, eu adoro conduzir, portanto, e é muito mais prático, é muito mais barato também e acabo por estar mais perto da minha vida que está aqui, os meus animais, tudo isso é muito mais fácil. Pois é, tu tens, e tens mostrado, tu tens, ou pelo menos tiveste muitos animais, mas vives rodeado de animais, mas já lá vamos. Olha, devo dizer que a minha mãe é super fã de tua, aliás, Portugal é teu fã, eu, sério. Manda um grande beijinho à tua mãe. Mas espera, ela faz uma pergunta e eu não queria deixar de a fazer. Ah, está bem, está bem. Ela pergunta-te, olha, e é a primeira vez, olha, que eu faço diretos aqui todos os dias desde que o isolamento começou e começámos a fazer estes diretos às nove, eu acho que é a primeira vez que ela participa, a primeira, juro-te. Como é que se chama a tua mãe? A Luísa, ela diz que admira a tua felicidade e pergunta se és sempre assim de feliz. Olha, para já tem o nome da minha mãezinha também, Luísa. Ah, sim, pois, sim, ok. É, um beijinho. Sim, bem. Para a mãe, Luísa, para a mãe, Luísa, Luísa, mãe Dana Galvão, se sou sempre feliz, não, eu, curiosamente, as pessoas também fazem muito essa pergunta, é essa pergunta aí acerca da minha energia, mas eu sou, assim, uma pessoa, por natureza, otimista e bem disposta. Muitas férias, por exemplo, que eu passei com alguns amigos, com o Joaquim Monchique e a Maria Ruef, e a Maria Ruef dizia sempre, este rapaz acorda sempre em revista, que é sempre a inteligência. Mas a verdade é que isto não é forçado, mas é mesmo assim. Ah, isso é incrível. Mas de manhã, é logo ao despertar? É logo, é logo ao despertar. E nem sequer durmo muito, é assim, mesmo que me deite tarde, e agora até tenho aproveitado este tempo para me deitar mais tarde, porque ando eufórico a ver uma série de filmes e de séries, mesmo assim tenho sempre a hora certa para acordar e acordo sempre feliz. És tu que nos vais recomendar bons filmes e boas séries. Olha, o GJC faz uma boa piada, ele diz vive no Banco Agrícola. É verdade, exatamente. Boa piada. No Banco Agrícola, oxalá não entre em falência este banco. Não, não, oxalá não entre, sim. O Bruno pergunta, agora que estás em casa continuas a saltar? Que é uma imagem de marca tua. Pois, mas quer dizer, mesmo não estando aqui parado, estou a saltar, porque estou sempre a pensar no que vou fazer a seguir e no que eu tenho que fazer a seguir. Eu estou sempre numa inquietação interior muito grande. Portanto, já foi mais, já foi mais e chegou uma altura em que me prejudicava, a mim, porque queria tanto fazer tanta coisa que acabava por não usufruir de nada. Agora já sou muito mais sereno, já procuro mais o silêncio e a solidão, no bom sentido, estar só. Mas continua sempre aqui uma grande inquietação. Eu estava a meia hora de entrarmos no ar e eu já aqui estava a pensar. O que vou falar? O que é que vai me falar? E sempre muito concentrado nas coisas, mas sempre muito inquieto. Mas de uma forma saudável. É fácil conviver contigo? Eu acho que sim. Eu acho que é fácil, se bem que eu às vezes também tenha o meu feitiço de um bocado menino birrento. Ou seja, gosto das coisas ao meu jeito e às vezes fico um... Por exemplo, eu agora decidi... Decidi não, acordo sempre todos os dias perto das nove. Se acordo um bocadinho depois, já fico um bocadinho destabilizado e já me estrago um bocadinho o estado de espírito. É sério, és de rotinas? Sou de rotinas, embora não gosto de as fixar nem de as calcificar. Mas gosto muito de pensar ou de organizar mentalmente o que vou fazer no dia a seguir. Sou muito metódico, isso sou. Odeio o caos, odeio a desorganização. Odeio as coisas, por exemplo, inesperadas. Estavas a contar em ir para aqui e à última da hora foste para ali. Isso incomoda-te, por exemplo? Não, depende, depende. Por exemplo, se eu tiver... De repente agora estou aqui e tenho já esquematizado o que é que vou fazer a seguir. Vou jantar, que ainda não jantei. E depois... Aliás, devo dizer que tu disseste-me há pouco que nem almoçaste. Eu nem almocei, porque hoje por acaso... Muito obrigada por estares aqui. Ou seja, eu gosto de comer mais. É um gosto enorme. Ah, não é? É um gosto de praticar. Já não te vi há muito tempo. E depois sempre te achei uma profissional extraordinária. Acho-me a pena que não tenhas feito mais televisão. Ah, mas são muito felizes na rádio. Eu sei. São verdadeiramente felizes na rádio. Mas nós podemos ser felizes a fazer várias coisas. É verdade. Tens razão. Tens razão. Eu já fiz rádio e tenho projetos de voltar à rádio. E é uma forma de comunicar completamente diferente. Eu quando ouvi as pessoas... Agora desviando um bocado do assunto. Eu quando ouvi os profissionais de rádio a dizer que comunicar em rádio não tem nada a ver com televisão. E, de facto, é verdade. Eu fiz rádio durante algum tempo e é uma outra forma de comunicar. E gosto. Gosto bastante. Mas dizia-te eu. Sim. Já tenho descomatizado o que é que vou fazer a seguir do resto da noite. Mas se me viessem aqui seduzir para uma coisa diferente... Agora não podemos, temos que estar em casa. Se fosse uma coisa que me agradasse, não me preocupava muito. Percebes? Mas não é nesse aspecto. É no aspecto de teres tudo organizado para uma coisa acontecer. Para a acontecer. E à última da hora acontece qualquer coisa que estraga os planos completamente. Se for uma coisa desagradável, obviamente que fico triste. Claro que sim. Mas se for uma coisa agradável, não. Pronto. Belar Minovs. Já agora, muito obrigada por estarem aqui connosco a toda a gente. Ah, tanto. Tchau. Olá à Tereza, que diz que gosta muito dos seus animais. A Luizinha Barbosa. Belar Minovs pergunta como treinas logo de manhã? Como treino? Pois tem que ser. Tem que ser. Ainda por cima, neste tempo de confinamento, uma pessoa come mais um bocadinho. E no campo come-se muita torradinha, muito pão e também algum excesso da silica. E então tem que fazer. Mas é ótimo porque na minha vida normal só tenho tempo mais ou menos duas, três vezes por semana. E agora tenho feito todos os dias o que é ótimo. Mas o que é que fazes? Eu faço cardio. Ok. Faço cardio e corro. E faço alguns exercícios de... Trabalho alguns músculos. Quanto tempo? Uma hora e tal. Uma hora e tal. Ok. Porque é assim, como faço todos os dias, obriga-me... Obriga-me não. Satisfaz-me o facto de não ser um treino muito intenso. Sim. Se fizeres mesmo ao fim de semana, são sete horas por semana. Não está mal. A Andreia diz que o filho dela tem nove anos e que adora ver-te. Ah, que bom. Beijinho, Andreia. Ah, Lifty... A pergunta... Eu acho que é uma das perguntas que mais te fazem, que é pelo macaco Adriano. De fato, é impressionante. Como uma pessoa que nunca sabemos quem era, ficou tão, não é? Tão gravada na nossa memória. E o que é incrível é que a primeira vez que o Ediberto Lima, produtor e realizador do Big Show, me falou na ideia de pôr um macaco. Eu disse, oh, Ediberto, eu não sei se isso vai ser boa ideia. Não sei se... Porque já, se calhar, o programa já é muito exuberante. Já tem muita cor, já tem muita coisa. Aqui mais um macaco, que é um boneco. E a verdade, Ana, é que foi um êxito, aliás. Ainda hoje se fala do macaco de Adriano. E as pessoas não fazem a mínima ideia. Quando fizemos espetáculos pelo país ao vivo, a uma altura do programa, em que tínhamos uma rubrica que era Cidade contra Cidade. E em alguns espetáculos, em que se apuravam os melhores da cidade para irem à seleção, para ir ao programa, a fazer em direto, eu e o macaco éramos convidados a participar. Não imaginam as pessoas, a loucura que era. Eu uma vez lembro-me que tivemos que sair, porque estávamos a fazer o espetáculo em um pavilhão. E, de repente, quando entra o macaco de Adriano, sai tudo das bancadas e vem tudo para o meio da arena. Bem, não imagina. Nós tivemos que sair, porque depois havia reações muito dispares. Umas pessoas brincavam com o macaco de Adriano, muitas crianças, muito jovens. Outros fugiam e outros batiam-lhe. E, então, a amálgama de pessoas era tão grande que tivemos que sair. De facto, era uma loucura. E, hoje, as pessoas me falam de macaco de Adriano. É incrível. É incrível. E era sempre a mesma pessoa? Era sempre a mesma pessoa. Era uma pessoa lá da produção do Edivento. Sim, sim, sim. Que estava lá desde o início. E que era muito divertido. Também era brasileira. Era muito divertido. E cumprimentava-me sempre. Dizia João Baião, você é isto. E um dia foi ele que foi fazer o macaco e ficou sempre ele. Sempre o mesmo. Bem, mas o que é incrível é que tu começaste por fazer coisas sérias. Ou seja, tu arrancas a tua carreira com coisas bem sérias. Sim, sim. Exatamente. E de repente, vais fazer o Big Show, sim. Foi uma loucura total. E que marcou muito a televisão dos anos 90. Tu tens saudades disso? Eu tenho saudades. Tens saudades pela ingenuidade com que nós abordávamos o programa. Porque eu já tinha feito um programa a grande noite. Foi assim, um dos programas com mais impacto. Depois de ter feito muitas séries de ficção, assim, o programa com mais impacto foi a grande noite. Uma proposta e um desafio do Filipe Laféria, que era fazer um espetáculo. Mais ou menos um espetáculo de revista. Todas as semanas um espetáculo novo. Depois veio a loucura do Big Show. Eu tinha feito, mas aí o Big Show foi enquanto apresentador. Na grande noite eu era um ator. Era o compére da revista e depois tinha várias personagens. Eu já tinha feito na TVI, logo no início, um programa enquanto apresentador. Apresentava aqueles programas de apanhados. Mas enquanto apresentador, à frente de um programa com aquela duração, como a plateia, foi a primeira vez. E de repente, sem qualquer tipo de deparação, de ensaios, eu vejo-me à frente, no meio de uma arena, de gente, aos gritos, música e alto som. E de repente, eu estou ali e foi a forma como eu encontrei. Foi seguir aquela loucura toda. Foi uma... Eu estava a pensar há bocado, tu foste muito corajoso, porque tu usavas um tipo de linguagem, que agora é mais normal, porque os apresentadores, quanto mais naturais forem, melhor. Ou seja, é a maneira de comunicar em 2020. Sim. Mas nos anos 90, tu usavas expressões que nunca ninguém tinha visto na televisão. E era uma postura e uma atitude do programa completamente fora da caixa, não é? De repente, todos os programas, eu pareço fantasiado de uma coisa qualquer, não é? Aos gritos, a dançar, a dizer umas coisas, e de repente, foi uma forma diferente que as pessoas não estavam... A mesma forma da realização da posição das câmaras era completamente... A câmara virava ao contrário, tinha planos de baixo. Foi uma pedrada de um charque que na altura foi muito criticado e na altura eu fui arrasado de tudo neste país por causa do programa. Até cheguei a ser... Isso incomodou-te ou não? Não te incomodou? Ou incomodou-te? Na altura, quando tu percebes... Quando tu estás ainda no meio, sem perceber muito bem como é que funciona esta questão das opiniões, das críticas, oferta um bocadinho. Mas depois, quando tu começas a perceber como é que funciona o mundo da crítica, que é tudo um bocadinho a fazer favores a uns e a outros, e comecei a dar só atenção às críticas de pessoas que para mim eram credíveis. Como, por exemplo, fui para a férias e me dizia você está a gritar um bocadinho, por exemplo, ou de outros colegas. Mas quando eu comecei a perceber que aquilo... Algumas críticas eram gratuitas, deixei de ligar. Houve uma que me feriu um bocadinho e recorri aos tribunais quando um crítico, na altura de uma publicação de uma revista, foi mesmo ofensivo. E eu aí não admiti mesmo. E fui em frente, fui para as barras dos tribunais e acabei por ganhar. Mas isso depois deixei passar. Porque eu aceito críticas, sim, de uma forma honesta e com alguma substância. Agora, críticas gratuitas de ofensa, só por ofensa, isso não posso admitir, porque eu entregava-me àquele trabalho junto àquela equipa de uma forma absolutamente total. Era um trabalho. Há quem goste, goste. Quem não goste, não goste. Mas tu devias ir para a cama direto. Aquilo era um sorvedor de energia. Mas a verdade é que acabou por se tornar um dos programas mais vistos daquela altura, não é? Eu tenho a ideia que todos viemos. Todos viemos. Não, o que é engraçado é que na altura tinha passado o Chuva de Estrelas e os cantores do Chuva de Estrelas tinham aos fins de semana atuações ao vivo. E alguns deles, que depois me encontraram e me conheceram, diziam-me que nós não podíamos começar o espetáculo no palco sem acabar o Big Show 5. Porque as pessoas não saiam de cá. Pois é, pois é. Olha, Júlia muda radicalmente aqui a direcção da conversa e pergunta se achas... Eu acho que o Juliano é brasileiro. Porque pergunta, você acha que a humanidade vai aprender algo com esta pandemia? Ui, eu gostava. Eu gostava, mas não me parece que aprenda alguma coisa. Aliás, já estamos a ver... Não sei se é cansaço psicológico das pessoas de estarem há muito tempo fechadas, mas há já... Há muita zoom nas redes sociais. Eu sei que as redes sociais não têm, se calhar, não só o barote de uma sociedade inteira, mas pode ser o indício de alguma coisa. E já se nota muito... As pessoas estão muito irritadas. Mas hoje no Facebook notas isso? Noto nas redes sociais que as pessoas explodem por tudo e por nada. E, aliás, vê-se que... Há algumas atitudes que as pessoas já mostram que esta questão, que de repente, uma coisa que só parecia ser uma coisa feita em filme, que era estarmos todos, o mundo inteiro, confinados em casa, as ruas desertas, as fábricas paradas, tudo isto parado, que parece realmente um filme. Parece até um filme que nós, ainda há pouco tempo, tinha visto este filme, Contágio, não sei se viste, em que de repente... Sim, se o Soderbergh é íntimo, assim... Exatamente, fica deserto. E a verdade é que temos muitas atitudes das pessoas um bocadinho irascessíveis, desumanas. Eu não sei se vamos aprender alguma coisa com isto. E vimos ainda hoje, por exemplo, hoje tive que fazer um trabalho e tive que sair. Obviamente saí de máscara, não sei o quê. Mas vi imensa gente na rua. As pessoas ainda não se consciencializaram que isto é, de facto, um problema sério. E não sei se, interiormente, se as pessoas mudam um bocadinho as suas atitudes e mudam um bocadinho a sua forma de pensar. E tenho algumas dúvidas, te confesso. Olha, o que é que tens feito aí em casa? Olha, tenho feito muito exercício. A minha sorte, e tenho o privilégio de ter um espaço exterior que me permite não estar só confinado entre as quatro paredes, tem sido uma fuga enorme o facto de ter um espaço e de ter animais. o que me permite desenvolver várias coisas. E depois acontece uma coisa extraordinária, que é, quando não temos tempo, pedimos sempre para ter tempo para organizarmos uma série de coisas, ou no escritório, ou organizarmos as coisas, os projetos que temos para fazer. Quando não temos, queremos ter para fazer. Quando temos, acabamos por estar um bocadinho do lado. Desperdiçar o tempo, é verdade. É isso. E eu acho que é uma coisa geral. Eu adorava que as pessoas comentassem isso. Eu gostava de saber se há alguém que, de facto, está a levar a cabo os seus projetos. Conte mais tempo nas mãos. Porque eu acho que nos acontece a todos. De repente é noite, não fizemos nada. Nada. Não é? Tirando as coisas que tu tens que fazer. 73, Ana. Diz, não me ignores, Ana. Adoro os olhos de dois. Beijinhos. Não te ignoramos de todo. Mas há aqui. Não, jamais. Ignorar, jamais. Nunca. Mas há uma carta de mensagens. Eu peço... Mas é muitas mensagens. É difícil responder a todas, não é? É isso. Olá, olá a todos. Cris, deixa-me ver se há alguma pergunta para ti. Podem fazer perguntas. A Ana diz que adora as cabras bebês. Fala-nos lá dos seus animais. Que animais tens? Que animais tens? Olha, desde que estou confinado, como toda a gente, a esse espaço há imensos nascimentos. Nasceu o Lionel, que é uma lama. Uma lama? Um lama, exatamente. Um lama? Um lama. Olha, que cuidados especiais tem um lama? O lama não é aquele que cospe? É aquele que cospe. Por acaso, os meus são muito dóceis e não cospem. Só agora, há muito pouco tempo, é que uma me cuspiu por ciúmes. Quando nasceu o bebê. Porque é assim, eu tenho um casal de lamas que me foi oferecido por uma amiga. Eu inicialmente não estava um bicho muito simpático, nem como não tinha muito conhecimento, não queria. Mas fui-me afeiçoando a eles e gosto imenso. São muito meiguinhos, são muito golosos, porque assim que eu chego ao pé deles, eles vêm logo, porque estão habituados a que eu lhe vá dar ração e milho e gostam muito. Depois, entretanto, desse casal, que já vieram com o nome de ele, Eduardo e ela, Alice, já tiveram quatro crias. Ok. A primeira é a Luísa. Então, tem seis lamas? A Luísa? Tem seis? Sim. Não, não. Porque eu não fui ficando com as crias. Ok. Fiquei com a primeira filha, que é a Luísa. Ai, estou a perder. Olha, perdemos os joãos. Ah, está, está. Ah, ok. Já estás de volta, estás de volta. Ok. Já estou, já estou, já estou. Fiquei com a Luísa e depois, entretanto, nasceu um macho que eu ofereci. E depois o terceiro macho, Bebé, infelizmente, morreu. E agora nasceu este. Estás me ouvindo? Incrível. Estou, estou, estou. Olha, são animais altos, não é? E tens lamas e tens mais o quê? Tens cabras? Tenho cabrinhas que agora nasceram. De uma delas, uma como ofereceram no aniversário. A Cláudia. Nasceu um casalinho. Tem tudo o nome de pessoa. Tem tudo o nome de pessoa, é isso? Tem tudo o nome de pessoa. Ok. E como cheguei a uma altura que comecei a ter tantos animais que comecei a dar nomes pela inicial da raça ou do animal que tenho. Por exemplo, cabras começa por C. E então é a Cláudia. E a lama começa por ela e isso é que é a Luísa. Ok, ok. E não tens cães agora? Tenho, tenho 10 cães. 10? 10. 10? 10. Caramba. Já cheguei a ter 30. Mas agora só tenho 10. Então tens cães, tens cabras, tens lamas, tens gatos? Tenho alpacas. Alpacas? São muito, são muito... Como é que é uma alpaca? Como é que é uma alpaca? São da família das lamas, mas são mais peludinhas. Ok. São tão lindas. Sim. Tenho burros. Espetacular, sim. Adoro, adoro. Os burros é dos que eu mais gosto. São tão meios, tão... Nada burros. Fui uma vez fazer um programa, ainda na RTP, um programa, a uma herdade, aqueles programas que fazíamos das vindimas, numa herdade no redondo, e ofereceram-me um burrinho, o Jericó. E, entretanto, como o Jericó teve muito tempo sozinho, arranjei agora a Julieta e a Josefina. Oh pá, espetacular. E eles entram na tua casa. Sabes que o Arnold Schwarzenegger, não sei se já viste, mas ele tem vídeos incríveis com pôneis dentro de casa, não sei se tu já viste isso. Não vi, mas... Tem feito muitos agora aqui nesta altura. Eles entram em casa, os teus animais ou não? Não, porque eu não tenho a casa do Schwarzenegger, que deve ser uma casa três vezes maior que a minha. Mas também tem pôneis. Tens? Tem três. E agora está para nascer outro. Bem, que incrível. Não, mas o que é incrível, nisto de facto a natureza dos animais, o que é incrível, eu estava a fazer uma peça no Casino Estoril, do Filipe Lá Féria, e um dia chega, depois de uma matiné, chega a casa, tinha acabado de nascer um pônei. E nasceu, andou logo ali, correr do lado para o outro. O instinto maternal das fêmeas é uma coisa extraordinária. É que és tu que tratas disso tudo? Tenho uma pessoa que me ajuda. Não, tenho uma pessoa que me ajuda, porque agora estou aqui em casa e posso estar mais com eles, mas tenho sempre aqui alguém que me trata deles, porque quando estou a gravar, quando estou a trabalhar, eles não podem ficar sem comidinha. Olha, pergunta polémica. Bruno, tem aqui esta questão. Como respondes a quem diz que a revista é um teatro menor? Respondo que é uma pessoa que não sabe o que é o teatro da revista. Porque o teatro da revista, aliás, é dos teatrais mais completos que existe dentro da arte do teatro. Porque é preciso cantar, é preciso dançar, é preciso representar, é preciso em três ou quatro minutos convencer o público, não só fazê-lo rir, nos quadros para rir, como também em quatro, cinco minutos ter que fazer acreditar ao público que aquela personagem é humana, é verdadeira e que transmite uma mensagem. E depois devo dizer que há muitos anos atrás, os grandes atores que passaram pelo Nacional, os grandes atores de teatro que deviam ser, fazer parte do ensino no conservatório, grandes atores como, por exemplo, José de Castro, Eunice Milhós e grandes atores, todos eles fizeram teatro de revista. Porquê é que, de facto, há um teatro, um género de teatro muito completo? João Moleira está connosco. Olha, o grande João Moleira. Sim, sim, anda por aqui, anda por aqui. Grande João Moleira. E tens tanta gente a dizer-te coisas muito queridas, muito simpáticas, nomeadamente... Muito obrigado a todos. Que transmites alegria, que transmites felicidade e energia. Acho que é o comentário que as pessoas te dizem mais. Sentes-te amado pelas pessoas do meio? Perguntam. Eu sinto-me querido pelas pessoas do meio e também pelo público. Eu, de facto, sinto que as pessoas gostam de mim. Eu também faço por isso, porque eu acho que sou uma pessoa fácil. Tenho o meu feitiço, como todos nós, mas eu acho que sou uma pessoa fácil. Gosto de fomentar e proporcionar o bom ambiente entre as equipas de trabalho e não só entre a relação de cá para lá. Porque acho que só assim podemos conseguir alguns resultados. Obviamente que, ao fim desses anos todos, fazendo as contas, acho que em alguns momentos podia ter sido um bocadinho mais exigente no meu percurso e na minha profissão. Porque as pessoas às vezes confundem a boa vontade, o facilitismo, com a falta de respeito. E às vezes pisa um bocadinho o risco e ultrapassa um bocadinho o limite do que é o respeito entre as pessoas. As pessoas às vezes não sabem distinguir e pensam que... Ah, ele é porreiro e então fazemos... E perdo-se um bocadinho... Eu não digo autoridade porque eu não sou autoritário. Eu odeio gente autoritária, gente arrogante, gente em cima do pedestal. Foi uma coisa que nunca gostei. Mas às vezes por facilitar tanto e disponibilizar-me tanto, as pessoas abusam um bocadinho. E em alguns aspectos, não é que se viva arrependido com isso, mas em alguns momentos acho que se tivesse levantado um bocadinho mais o dia a dizer não, que não é assim, eu prefiro que tinha sido melhor. Mas não é nada que me machuca ou que tenha um espinho aqui encravado. Ok. A Filipe apede para, por favor, mandar-nos um beijinho à Carol, que é a tua fã. Oh, Carol! Carol, um grande beijinho. Muitas felicidades e cuide-se, Carol, está bem? José Carvalho pergunta se ainda serias capaz de fazer o Big From Seek. Se houvesse uma série, uma segunda temporada, farias? Eu faria, faria com toda a certeza. Mas, obviamente, repetir o mesmo êxito anos depois, eu acho que nem sempre funciona e acho que iríamos sempre tentar colarmos ao que foi feito. E ao tentar fazer essa aproximação, mesmo que de forma inconsciente, acabava, se calhar, por não ser tão natural. Porque aquele programa tinha, na minha ótica, porque ninguém tem a receita do sucesso, não todos tínhamos sucesso, eu acho que o grande segredo, se é que tinham o segredo daquele programa, era a autenticidade e a verdade, porque ninguém sabia o que é que era aquilo. Entregávamos, estávamos muito entusiasmados com o projeto, e entregávamos aquilo de corpo e alma. E ao tentarmos repetir, estamos já a tentar colar a uma coisa, a uma imagem. E isso deixava de ser, se calhar, tão natural. Mas eu estaria pronto para fazer um Big Show Seek adequado ao século XXI, e àquilo que, portanto, já fizemos em televisão. Porque, desde essa altura para cá, muita coisa mudou em televisão. E agora, toda a gente grita, muita gente canta, e que naquela altura foi um bocadinho... Epá, isto está aqui, o que é isto? Percebes? Pois é, isso é o que eu digo. Foi muito inovador na altura e corajoso da tua parte até. Debrito, estava aqui a perguntar se vais continuar com a Cristina. Para participar do programa da Cristina. É a Cristina. Sim, não, eu gostava imenso. Porque é assim, aquilo surgiu numa brincadeira, aquilo surgiu num dia em que a Cristina não estava, e aquilo foi uma coisa que aconteceu quase de improviso. Eu iria entrar no estúdio e, de repente, era apanhado e fantasiava-me com umas roupas da Cristina e fazia de governante ou de empregada. E a coisa aconteceu naturalmente. E porque eu tenho alguma facilidade de improviso, até porque, não sei porquê, mas eu fiz muitos espetáculos de café-concerto, que é teatro, em cima, nos bares, em cima do público, que me deu algum, não sei, eu acho que temos que ter alguma coisinha cá dentro, em termos de, não digo se é que é talento, porque eu não gosto de ser isso, mas acho que tem alguma facilidade no improviso. E isso, naquele contexto, ajudou. E ficou tão engraçado que, de repente, a própria Cristina, depois da segunda vez, ah, eu agora quero que vá lá a Dona Odente, mas eu quero estar presente. Na primeira vez eu não estava presente. E, de facto, houve aqui uma empatia muito grande, porque a Cristina tem uma grande facilidade, é uma grande comunicadora, e tem uma grande facilidade de resposta também e de entrar no jogo. E foi tão engraçado. E as pessoas adoram, as pessoas dizem que adoraram hoje e que te querem ver lá mais. Portanto, eu recado que as pessoas deixam aqui. Eu adoro isso. Eu gosto muito disso, mas depois eu tenho sempre o medo de... Este foi sempre o meu calcanhar daquilo ao longo deste percurso todo. Mesmo quando era junteiro, mesmo quando jogava futebol, mesmo quando treinava ginástica, que é desiludir as pessoas que apostam em mim, que confiam em mim. E tenho sempre muito medo. E sei que em Portugal nós cansamos sempre muito rapidamente das coisas. Tenho sempre muito medo que depois aquela brincadeira cansa as pessoas. E eu prefiro criar saudade e ansiedade do que... Ah pá, lá vês-te outra vez. Vestido de mulher e não sei o que. Percebes? Sim, sim, sim. Eu quero muito fazer isso. Sim, sim. E a Cristina também quer. E já dissemos que queremos. O próprio Daniel Oliveira falámos disso. mas eu vivo sempre preocupado de cansar as pessoas. Ok. Olha, antes de ir-vos embora, porque são nove e meia, e este senhor tem que jantar, tem que comer alguma coisa, que ele não comeu nada. Ah, mas eu estou muito bem. Queria, e há até pessoas que já perguntavam lá para trás, espero que ainda estejam connosco, que deixes uma sugestão do livro, um filme, uma série, para vermos. Para vermos. Livro. Olha, um livro, nunca mais me esqueço, de um livro que o nosso querido saudoso, Camacho Costa, sugeriu uma vez num programa do Herman, e eu fiquei com aquilo e li o livro e já o li duas vezes e acho um livro maravilhoso, que é o Faz-me Falta, da Inês Pedrosa. Faz-me Falta, Inês Pedrosa, ok. Uma série que estejas a ver e que recomendes. Acabei de ver uma extraordinária, de um rigor, Versalhes, Ok. Extraordinário. Não vi, vou ver, vou ver. Qual é a série favorita, de sempre? É o 24 Horas. Ok. Já mesmo com 10 anos, mais de 10 anos, continuo, e sempre que consigo reunir um grupo de amigos, eu vou ver, já vi cada temporada 5 vezes. A sério? É extraordinário. Sim, sim, muito boa essa vida. E um filme? Olha, um filme, eu acabei de ver um filme, porque comecei a ver nas redes sociais, toda a gente a falar do filme, que é o milagre da célula número 7. E é, de facto, é um filme muito forte. E nós estamos sempre muito... Devo dizer-te também, devo dizer-te também, que o cinema espanhol está com uma pujança extraordinária. Há muita coisa, muita produção espanhola, muito boa. e fiquei muito surpreendido, porque este filme, que é uma produção turca, é um filme de uma intensidade e de uma profundidade, de uma grandeza, muito grande. Diz lá o nome outra vez, para quem não ouviu, é o milagre da célula número 7. Olha, só mais três perguntas, porque as pessoas estão aqui, mesmo, muitas. Está à vontade, está à vontade. Não, mas já te vamos deixar engentar. A Valentina pergunta, este domingo temos culinária em direto. João? Este domingo... Ai, pai, isso foi um desafio tão giro que a Branca de Neve, passando a publicidade, e a Superstar me lançaram, que era, como sabem que eu não tenho jeito para a cozinha, e então lançaram, eu com alguns chefes da Superstar, ir fazendo, ir fazendo, ir eu aprendendo, ao mesmo tempo que mostrava às pessoas como se faz, e foi muito interessante. Agora, foi pena, foi de facto a minha internet aqui no campo. A ver se este ano, deixo aqui um recado, como infelizmente não vamos ter os festivais apoiados pelas operadoras móveis de telefone, a ver se apostam, se investem um bocadinho mais em antenas, porque a 50 quilómetros de Lisboa é um bocadinho triste a nossa internet ser muito fraca. Agora que se fala no 5G e na FIBA, bom, mas isso. E então, este domingo, a princípio, vou estar, mais uma vez, em direto, tentando melhorar, se calhar mudando, a internet para mais um workshop, ainda não sei o que é que vou fazer, mas é com outro chefe e certeza que vai-me ser muito divertido, porque sabes, sabes que desde que, há dois dias, também fui convidado por uma colega para fazer assim um direto como estou contigo, comecei a gostar de fazer. este direto? A sério? É muito bom, é muito bom e eu acho que as pessoas gostam, porque é uma maneira de fazer companhia às pessoas que estão em casa, eu acho que é uma maneira também de, de repente, estão-te a ver, não é? Estão a ver o banheiro. E é uma forma de estarmos juntos de uma forma mais informal, não é? Pergunta, há aqui uma Filipa, Filipa Azeitona, Azeitona deve ser, é a segunda vez que deixa aqui esta questão, diz, lembra-se das pescadoras no seu programa? Sou eu! Das pescadoras? Sim. As pescadoras? Sim, deve ter sido no Big Show, ok, depois ela, a Filipa pode explicar quem é, deve ter sido há muito tempo. Obrigada a quem deixou o link do livro da Inês Pedrosa, o Fazes-me Falta que tu, anda por aqui o link se tiverem curiosidade. Ah, esse livro é maravilhoso. Ok, fica aqui também e há quem pergunte e deixamos aqui a pergunta para terminar se tens saudades da Tânia. Ai, tenho muitas saudades da Tânia. Tenho muitas saudades da Tânia porque, não é nossa, eu e a Tânia falamos todos os dias, estamos sempre juntos e de facto houve uma compatibilidade sem nos conhecermos. Ah, fica muito gente. É uma companheira uma companheira fantástica não só como amiga, como mulher, mas também como profissional porque eu aprendi muito com a Tânia que eu vinha num registro completamente diferente e a Tânia tem, tem, como é que, está muito bem formatada, sem ser formatada nestas questões da televisão e ela dizia muito, às vezes, estávamos no direto e nós estávamos com a imagem em baixo chamada em caixa e eu estava noutra e ela, João, estás em caixa? Estou em quê? e esses promenores técnicos eu aprendi muito com a Tânia estás em caixa assim? Não, e ela é e é e é e é e é e é e é Jacinto, Viana que é há uma pessoa que pergunta como é que se chama esta senhora que o está a ir olha, Marcela olha, para o fim o que é que vai jantar? que mandou um beijinho ai é amiga tua estamos a ficar sem rezo olha, Jacinto Viana que também com o que eu já trabalhei diz que somos iguais eu e a Tânia ok o que é que vai jantar, João? olha, ainda nem sei que eu acabei de chegar a casa vim logo para aqui à tua espera gosto da cor do teu cabelo olha, muito obrigada agradeço-te muito podemos guardar na história vai ficar guardada na história esta conversa muito obrigada a quem esteve connosco olha, obrigada João bom jantar olha, obrigado Ana gostei muito de estar contigo gostei muito eu adorei gostei muito de ti eu acho que ainda tens lugar na televisão tens com certeza obrigada obrigada João, mil beijos para ti mil beijos o teu Pedro está bem tudo de bom o Pedro está muito bem o Pedro está muito bem o Pedro anda a estudar à distância fez já havia com todas as crianças do país sim, sim, sim olha, mil beijos deixa-me só agradecer a todos que estiveram connosco aqui no Instagram da Renascença muito obrigado cuidem-se as medidas vão aliviar mas não podemos dar muita confiança temos que continuar a manter as devidas distâncias e a protegermos Ana um beijinho um beijinho e continuação para o trabalho beijinhos a todos beijinhos obrigado beijinhos tchau 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 tchau